Sr. Ministro Favudino, o senhor tem decepcionado os brasileiros, frustrado as pessoas que lhe confiou esse cargo e, obviamente, nós temos divergências gigantescas politicamente e ideologicamente. Mas eu não torço pelo teu fracasso. Afinal de contas, o teu fracasso significa, ou deveria significar, o sucesso do crime organizado, o sucesso da milícia, o sucesso do roubo, do furto, do assassinato. E eu sei quem são as vítimas, no fim das contas, desse crime, que é a população brasileira em geral. E eu também não serei aqui leviano, assim como eu acredito que vocês são, em colocar toda a culpa de todo o crime nas suas costas. Até mesmo porque eu sei que vocês fazem isso com o senhor opositor político. Diga-se de passagem, Jair Bolsonaro. Mas é evidente que o seu trabalho, ou a falta do seu trabalho, tem gerado consequências. Por exemplo, o homem que deveria ser o mais odiado pelo crime organizado, entra em um local dominado pelo crime organizado, que é, por exemplo, o Complexo da Maré. E como explicar isso para um cidadão comum brasileiro? Porque a esquerda, que odeia o Bolsonaro, ainda assim, ela confessa de que o crime odeia ele. E odeia, inclusive, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, que inclusive teve ameaças de matar a sua família. Pelo que me parece, o senhor não demonstra nenhum ofensivo potencial ao crime. Nenhum risco a ele. Afinal de contas, quando você olha a sua contundência com relação ao dia 8, e de fato, quem errou tem que ser punido, mas um cidadão comum brasileiro, ele pesquisa lá as suas declarações, por exemplo, no Twitter, né, uma mídia que o senhor gosta de falar, e gostaria que o senhor prestasse atenção, porque eu prestei atenção no senhor. Ouvir a verdade deve ser complicado, né, senhor ministro? Mas se puder parar meu tempo, que o ministro está incomodado com alguma coisa. É a primeira vez que eu vejo um ministro sem medo de ir na maré, mas com medo de perguntas. Enfim. Voltando aqui ao tema, senhor ministro. O senhor é muito contundente com relação à baderna que ocorreu aqui no dia 8. Inclusive, diversas declarações, os chamandos de terroristas. E um cidadão comum brasileiro verifica isso, por exemplo, no seu Twitter. Mas eu peço ao povo brasileiro que coloque lá PCC. Vai ter duas menções somente. Inclusive, defendendo, dizendo que não há nenhum atrelamento entre o PCC e o PT. Quando você pesquisa lá, comando vermelho, não há nenhum tipo de menção no seu Twitter sobre comando vermelho. E isso causa uma estranheza muito grande. Uma pessoa que tem uma contundência muito grande para ir para cima de baderneiros, que de fato acreditam que são, mas não dá nenhum tipo de declaração contundente, como, por exemplo, o maior crime organizado que há no Brasil, que é o PCC. Nós vemos o tipo de foco do senhor, para mim é muito estranho, muito difícil de explicar. Ah, confesso. Quando, por exemplo, nós temos aviões sendo atirados pelo crime organizado no Rio de Janeiro, você tem 35 ônibus pegando fogo, e a tua prioridade é processar o influenciador, porque ele ofendeu, ele chamando de cordola. Quando nós olhamos tudo isso, é muito difícil de explicar. É muito difícil de explicar. Então, eu acredito que tudo o que está acontecendo hoje no Brasil, com relação à segurança pública, é complicado dizer que o senhor tem feito um bom trabalho. Porque de duas, uma. Ou o senhor não tem culpa de nada, afinal de contas, ninguém que exerceria o teu papel daria conta de cuidar da segurança pública, e aí o senhor não tem culpa nenhuma. Ou o senhor não está tendo competência para tal, para exercer o Ministério da Justiça. E ainda dá um péssimo exemplo, dizendo que não viria até a Comissão de Segurança Pública, porque há pessoas aqui armadas, e por conta das divergências políticas, o senhor estaria com a sua integridade física atingida. Isso fere não somente aqui o Parlamento, mas além de tudo de ser uma mentira. Porque os deputados não vêm aqui trabalhar armados, senhor ministro. E o senhor sabe disso. Ou ao menos deveria saber, como o senhor gosta de insinuar para as pessoas. Agora, quando nós olhamos para os outros demais acontecimentos, a tua eloquência, o teu discurso, a tua fala, o teu deboche, o teu desrespeito, vem perdendo a graça. Inclusive até a própria velha mídia tem te descrito o senhor como animador de auditório. Porque o teu discurso, ele não sobrepõe a realidade das pessoas, as horas, a realidade que vê um ministro focando em fiscalizar a oração de pastor, mas não vê um ministro atuante no que se diz a respeito aos crimes que estão acontecendo no dia a dia. Ou seja, eu não estou aqui para poder torcer pelo teu fracasso, ministro Flavio Dino. Eu estou aqui para poder deixar bem claro que as suas declarações, e por mais que façam uma ginástica mental absurda, de que vocês precisam interpretar, é sempre nós, né? É como se o ministro fosse um iluminado. Ele sempre sabe de tudo e nós, meros seres abaixo de humanos, precisamos interpretar o que o ministro diz. Afinal de contas, só ele entende o que ele diz. Até mesmo porque quando ele diz que a Polícia Federal está a serviço da sua causa, da sua causa Lula e do Brasil, aí o senhor diz que é uma mera dificuldade de interpretação nossa. Eu digo o contrário. As suas ações demonstram que o senhor tem feito com a Polícia Federal o que vocês acusavam de Jair Bolsonaro fazer na Polícia Federal. E agora nós temos uma brusca absurda de apreensão de cocaína e maconha, por exemplo. Redução de 28,6% de apreensão de maconha, comparados ao mesmo tempo do ano anterior, e 31,4% de redução de apreensão de cocaína. Ou seja, não está tendo coerência nas suas falas e nas suas ações. Isso, inclusive, eu acredito que tenha atrapalhado o seu próprio chefe, Lula. Porque hoje isso é uma pesquisa que a aprovação tem caído no governo. Eu não sei quem te assessora ou se é da sua cabeça, mas essas declarações não têm ajudado o seu próprio governo, porque eu tenho certeza que a pauta número um no Brasil é a segurança pública. Ou seja, quando a pessoa vai trabalhar e ver um ônibus queimado, e vê lá, coloca no Google, Dino Processa, e vê que não tem nenhum tipo de atuação contra, de fato, crime organizado, mas somente o trabalho padrão já da Polícia Federal, que tem feito, a pessoa sente-se frustrada. Então, eu acredito que não há coerência ou parcialidade, imparcialidade por parte do ministro. Pelo contrário, defende tudo o que condena, e quando é da direita, faz um show absurdo, vai para cima, inclusive, de ministros, de deputados, com as suas falas na tribuna, mas nada o faz contra, de fato, o crime organizado que tem destruído as famílias no Brasil. E, por fim, pelo menos uma coisa eu concordo com o senhor, ministro Flávio Dino. O senhor disse que o senhor era um personagem dos Vingadores. Acredito que o senhor parece muito com o Nick Fury, não sei se o senhor conhece, só enxerga, de fato, realmente de um lado. Boa sorte para o senhor tentar explicar o inexplicável. Obrigado, presidente. Bem, depois de uma viagem a uma realidade paralela, vamos, agora eu faço um convite à realidade. O senhor me chamou de leviando, o senhor me chamou de mentiroso, o senhor me chamou de outros termos, disse que eu sou aliado de facção... Não, ele não disse isso. ...e coisas desse tipo. Eu estou apenas... O senhor está mal interpretando a frase dele. Presidenta, ele disse que eu e o governo Lula era composto por levianos. A senhora pode consultar as notas aqui gráficas. Se houver mais uma injúria que viole o decoro parlamentar, eu vou, obviamente, zelar pelo redimento da Casa, que é meu dever como cidadão brasileiro. Ministro, o senhor pode deixar que eu, como presidente, estou zelando. Não enxerguei nenhuma injúria aqui. Por favor, use a palavra. Mas a senhora vai me interromper. Mas, por favor, não, porque o senhor está ameaçando agora querer fazer a minha função. Eu não vou aceitar. Seja menos tendenciosa. Eu, inclusive, cortei a palavra de deputados da oposição. Estou conduzindo. Peço ao ministro, ministro, faça a sua fala, mas não queira fazer a minha função. Senhora presidente, a senhora está mediando parcialmente. Ela é a presidente da comissão. Senhora presidente... Aqui ele é... Senhora presidente... A senhora... Aqui ele é convocado. Senhora presidente, mais uma vez, a senhora está mediando de forma parcial. O deputado Nicolas faz uma... Deixa o ministro falar. Deixa o ministro falar. Deixa o ministro falar. Depois o deputado Júnior vai fazer a réplica dele. Por favor, por gentileza, deixe o ministro terminar. Por favor, o ministro vai retomar a palavra. Eu peço ordem. Deputados, por gentileza, deputada Lidze, por gentileza, o ministro vai retomar a palavra. Eu peço a colaboração de vossas excelências. Por gentileza, ministro. Primeiramente, tem que ser... Por gentileza, por gentileza, podemos ter silêncio para o ministro retomar. Deputado, deputado, por gentileza. Ministro, por favor, retome a palavra. Deputado, por gentileza, podemos fazer silêncio. Deputado, vou pedir silêncio para que... Os senhores estão querendo forçar uma saída do ministro. É o que nós não queremos. Vamos parar de usar esse método para... Deputado Éder, igualmente. Deputado Éder, por gentileza. Deputado, por gentileza. Deputado, por gentileza. Por gentileza. Tão neutra quanto o presidente do PT tem sido neutro na CCJ. Então, agora, vamos dar a palavra ao ministro. Deputado, deputado. Deputado Duarte, deputado. Deputado. Está ficando muito claro aqui que estão querendo provocar a saída do ministro. Deputado Luiz Lima. Eu peço aos deputados da oposição que não batam boca, que não respondam, que fiquem em silêncio. Vai ficar muito claro. Se eu ver a baderna, foram os deputados da base que fizeram. E aí o ministro vai poder sair. Eu estou pedindo silêncio. Vossa Excelência, pode ficar quieto. Vossa Excelência, pode ficar quieto. Eu fiz um pedido aos deputados da oposição. Peço que atendam o meu pedido. Os deputados do governo, peço que atendam também. Ministro, por favor. Então, em relação à perquirição do deputado, ele diz que não há combate ao crime organizado. E usa números que eu não sei exatamente de onde ele tirou. É de uma realidade inexistente. Por exemplo, eu já informei que a taxa de homicídios no país é declinante. Ano passado, a Polícia Federal apreendeu bens no valor de 350 milhões de reais. Esse ano está chegando perto de 3 bilhões de reais. Isto é combater facção criminosa. Isto é combater organização criminosa. A apreensão de armas ilegais neste ano é quase o dobro da apreensão no ano passado. Isto é combater organização criminosa. Por que eu não faço alusão à EFTA ou àquela facção? Porque eu não sou propagandista de facção. Eu não sou marqueteiro de facção. Eu sou o ministro da Justiça que coordena a política efetiva, real e diária de combate à facção. Se alguém fica repetindo o dia todo o nome de uma facção, e isto é científico, a única coisa que se faz é fortalecê-la. Todos os dias, eu me refiro, todos os dias, há organizações criminosas, facções criminosas, que constituem o centro da nossa política. Tanto é que nós estruturamos neste ano, em todos os Estados federados, as forças integradas de combate ao crime organizado. se chama FICO. Tanto é que nós constituímos as GISES, Grupo de Investigação de Casos Sensíveis. Quais são esses casos? Os casos que envolvem a organização criminosa. No estado do parlamentar, foi identificada uma fábrica clandestina de fuzis, de pistolas. Quem fez isso? A Polícia Federal. Sob, obviamente, à luz do artigo 87 da Constituição, direção administrativa de quem? Do Ministério da Justiça. Por que houve a localização dessa fábrica clandestina de fuzis e armas? Por que a Polícia Federal encontrou armas, vejam, 47 fuzis, na Barra da Tijuca, numa mansão? Eu não sei por que há esse preconceito violento, abjeto, contra os moradores de um bairro do Rio de Janeiro. Por que há essa ideia de que fuzis são encontrados numa mansão na Barra da Tijuca e ninguém diz que a Barra da Tijuca é bairro de faccionado? Porque são ricos. Assumam que não gostam de pobre. Assumam que não gostam do povo. Em relação ao Complexo da Maré, já foi esclarecido dezenas de vezes, em entrevistas e em comissões, inclusive nesta. É mentira que eu entrei no Complexo da Maré sem segurança. Isso é algo... Eu ia dizer outra palavra, mas para não me nivelar por baixo. É inverídico, é falso, é mentiroso. Havia dezenas de policiais presentes, da Polícia Federal, da PM do Rio de Janeiro, de todas as forças que foram avisadas. Eu ingressei, dizem que eu subi o morro. É gente que não conhece o Rio de Janeiro. Obrigada, ministro. Não, mas se eu não puder explicar as coisas, é difícil. Eu ingressei... Ministro, por gentileza. Eu ingressei... Ministro, vamos respeitar o tempo, que os deputados têm que respeitar. Eu ingressei 15 metros... Ministro, por gentileza. Deputada, deixa eu concluir a frase. Para concluir. Uma frase, deputado. Eu ingressei... Uma frase. Eu ingressei 15 metros, 15 metros... O senhor estava lá para dizer que ia barricar? Bom, é... Eu ingressei... Por gentileza. Ministro, é o senhor que preside... Vamos bater boca. É o senhor que preside, deputado. Sem bater boca. Não, eu estou convidado. Por gentileza. Eu quero pedir aos assessores, por gentileza, tem deputado em pé. Para concluir. Sua gentileza aos assessores, que serão um lugar aos deputados, que estão precisando de assento. Eu ingressei 15 metros... Eu só quero concluir a frase, se a senhora permitir. Eu ingressei 15 metros no Complexo da Maré. Pois não, obrigada. Com segurança. E eu não sei por que insisto em mentir sobre isso. Porque não gostam de pobre, apenas por isso. Um minuto de répto, deputado Nicolas. Eu era convencido de que o ministro Flávio Dino era uma pessoa extremamente capacitada e que colocariam todos no chinelo. Mas isso, de fato, não tem se mostrado. Pelo contrário. O teu argumento é dizer que eu não gosto de pobre? Eu nasci na cabana do pai Tomás. Nasci numa favela em Belo Horizonte. Agora, nós já temos a solução. É só colocar o Flávio Dino agora em toda a incursão da polícia militar. Porque, afinal de contas, entrei 15 metros. Os 15 metros que o senhor adentrou ali, senhor ministro, é impossível a polícia militar do Rio de Janeiro, o BOPE, entraram ali sem um aparato pesado policial. E não seriam recebidos simplesmente com o senhor descendo assim do carro, ajeitando o paletó. Não! Seriam recebidos a tiros. Não adianta tentar mudar a realidade. Quem mora lá sabe. Ninguém aqui está querendo taxar como se pobre fosse traficante, não. Porque eu nasci lá e sei muito bem que é uma minoria que avacalha um monte de vagabundo. Então, meus parabéns por nunca ter respondido a minha pergunta de que quem negociou a sua ida com o tráfico... Um minuto, um minuto, ministro. Obviamente, deputado, o senhor que não é o do Rio de Janeiro, não conhece o Rio de Janeiro. Os deputados... Deixa o ministro falar, por gentileza. Os deputados do Rio de Janeiro, está aqui o Áureo, está aqui o Jones Moura, está aqui o Lindbergh, Luiz Lima, eu não sei porque eu não o conheço, mas esses senhores aqui... Não, eu não sei onde ele faz campanha, não sei se ele foi na maré, é isso que eu estou dizendo. Espero que o senhor tenha ido, porque são pessoas... Não, deputado, eu estou dizendo... Eu estou afirmando que eu não posso dizer que o deputado foi na maré, porque eu não o conheço. eu estou dizendo que os que eu conheço, o deputado Bandeira, o ilustre presidente do Flamengo, todas essas pessoas, e com certeza outros, fazem campanha nos bairros do Rio de Janeiro. E eu entrei e saí com segurança, com segurança. Agora, se não confiam nas polícias do Brasil, eu confio. Com as polícias brasileiras, com a PF, com a PRF, com as polícias estaduais, eu entro em qualquer lugar do Brasil, porque eu... Presidenta, eu ouço aqui todo mundo sem interromper. Então, para concluir, no tempo que a senhora interrompeu, o que eu estou afirmando é que, com as polícias fazendo segurança, eu fui e irei em qualquer bairro do Brasil. Obrigada, ministro. Com a graça de Deus. Pois não.